E de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPA da USP, o preço do café em setembro operou vários dias acima dos R$ 1.100 a saca de 60 quilos. No dia 28, atingiu o maior patamar diário desde 2012, ao fechar em R$ 1.146,61. De 31 de agosto a 20 de setembro, a elevação foi de R$ 52,71 por saca, cerca de 4,8%. Segundo os pesquisadores do CPA, as cotações foram impulsionadas pela maior demanda nacional, ganhos externos e retração dos países vendedores.